O desenvolvente, tão chegando! A gente enverga, mas não quebra Enverga, 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 enverga Enverga, 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 enverga A gente enverga, mas não quebra Mas nossa alceira, nossa armeia Nossa armeia, nossa alceira Enverga, enverga Enverga, 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 mas não Enverga Mas cintura mole, o moleque incomoda Ele mostra do que é capaz Com o pé riscando pra caramba O peixe não tá demais, mas sim passinho Ei, não precisa de desespero Essa dança eu preparei Pra todo Rio de Janeiro Pra vocês fãs de dentro Sem nome e nenhuma regra É o feat? A gente enverga, mas não quebra Enverga, 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 enverga Enverga, 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 enverga Enverga, 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 enverga Oi, 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 oi A gente enverga, mas não quebra Enverga, 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 enverga Enverga, 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 enverga A gente enverga, mas não quebra Mas nós só espera Enverga, enverga Enverga, enverga Mas cintura mole, o moleque incomoda Ele gosta do que é capaz Tô me arriscando, irmão O crentinho dança demais Mas simpa, oi, oi Não precisa dele espero Essa dança eu preparei Pra todo o Rio de Janeiro Ovo vai se expandir pelo mundo Sem nome e nenhuma regra É o feat e os envolventes Vamos quebra tudo pra as meninas E vega, 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 e vega A gente enverga, mas não quer, mano. Enverga! Enverga! Oi! 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 Enverga! 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 Valeu, rapaziada!